Eu tenho que coletar aqui os pés, sujo o carro, homem, caralho Como é que é malta do aço? Vamos já aqui para mais um vídeo Hoje vamos andar aqui com o amigo Tiago O amigo Tiago trouxe-nos um BMWzinho que por fora parece um diesel É um 120mm normal, mas de diesel tem muito pouco Vou só deixar assim com um cheirinho Para vocês verem que isto de diesel, mais um cheirinho Bom, já temos aqui uma pipoca de diesel, tem muito pouco Vamos andar num 135i Não está a stock, não vamos dizer já o que é que tem Mas não está a stock, tem aqui já, olha vou-vos deixar, vou-vos pôr só aqui o suportezinho Só para a gente mostrar aqui Pronto, vocês já estão a ver que de origem Isto não tem nada, tem aqui uns pozinhos jeitosos Aqui o amigo Tiago já vai dizer o que é que tem, onde é que fez, porque é que fez Quem sabe, ele não gostava do carro original, quem sabe gostava, mas queria mais Já vamos ficar a saber tudo, vocês fiquem por aí, deixem rodar em introdução Deixem já aí aquele like, aquele subscrição E vá, eu não resisto, mais um cheirinho Até já Tchau 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 Como é que é amigo Tiago? Como é que é? Obrigadão por teres trazido aqui um canhão zorra gasolina Olha, fala-me deste carro, tu, pelo que a gente conversou, Luís, já tiveste alguns carros Qual é o teu historial de canhões, até chegares a este? É um sério igual a este, este modelo Tiveste um a Petroel? Um E82, mas só que o 118D Original? 100% original, até eu pegar nele e começar a... foi jantes Ah, compraste o original? Comprar o original e depois foi jantes, kits do M1, do 1M neste caso Tudo, tudo e mais alguma coisa, spliters, depois da linha de escape, répro, enfim, tudo e mais alguma coisa no carro E ainda atingiu-te, que números nele? 200cv e pronto, aquilo fechava o quadrante, mas não era a cara, é que ele até lá chegar, aquilo ia mortinho Não, não te satisfeis? Não, a tração traseira é sempre, ganhou aquele gostinho Ficaste com o bicho, tu ria Eu habituei, foi o meu primeiro carro e habituei-me logo à tração traseira Então, foi logo, dava para brincar, era um carro que tinha 200cv, não era muito, nem era pouco, era aquele... E depois, passaste logo para este, não? Não, não, não... Vendi-o, neste caso vendi-o o meu e fui buscar um Golf 6 GTI Mas já foste a tempo dos Golfs GTIs, da moda, digamos que este carro é o carro da moda Agora, mas quando eu comprei, ainda não era, estava a começar a ser, tanto que eu comprei o por menos valor Depois modifiquei-o ao meu gosto, depois lhe molas, baixei... E o eletronica E o eletronica, linha, downpipe... Fiz ali umas alterações, que o carro ficou bastante engraçado Os Golfs ficam muito a fortes Ficou engraçado, mas só que faltava ali a parte da brincadeira Tração atrás Tração atrás, porque eu estava habituado de alguma coisa e aquilo... Acaba quando metes mais carga e ele patina ainda mais É, e depois era gira, não mandava polvos e tal, mas... Depois há algum momento tinha que puxar o trabalhão de mão e aquilo era engraçado Querias andar de lado e aquilo não ajudava E depois surgiu a oportunidade, vendi o carro e surgiu a oportunidade de ir buscar o carro Já era um carro que eu gostava muito, que é um dos meus carros de sonho Mas antes deste era um M Só que um M os preços que eles estão estão assustados Olha, posso puxar aqui um andarinho? Podes ir antes Segunda, vou sair de segunda para a moto... Pisa só, pisa até lá Ele troca, não é? Sim Troca Ele troca sozinho, deixa-o fazer que ele faz bem Ai-ya Podes continuar, ele tem um estrago aí Estou impressionado Podes estragar aqui? É com a troca, meu Não sei, não sei Ah, podias tender a puxar mais Não, não, não É até lá no fundo? Ah, tu podias puxar até os 240 Não, é tranquilo, não vale a pena a gente estragar nada Estou impressionado, é com a troca, meu Cada troca que o gajo faz BUM! 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 Dá um sulavante do caraças, meu Brutal, mano Pronto, aqui já vamos na má vida Já estamos na má vida Já estamos a dar tiros Já vamos na má vida E há, meu O gajo que na troca, meu Faz mesmo um grande sulavão, meu Isso é ele querer Gosta de puxar Gosta de puxar e gosta de B Gosta? Bé bem? O que é que isto faz? Pá Em viagem 140, 130, já fiz 8 Mas é controlar-me É controlar-me Tipo aqueles carros que passam por mim Eu sou um gajo que se pica fácil Eu paro no semáforo Param ao meu lado E olham para mim Está foito Está foito É logo o descontrol Para cima deles Não tem hipótese Top, top, top Olha, temos aqui já uma cena fixe Estás a falar nos popes Eu agora carreguei no Sport Para desativar Ou seja Conseguimos andar aqui Normal Normal Se a gente carregar Ele é pops a toda a hora É pops E quando dá os launches E ele troca vai a cortar Tudo e mais alguma coisa Mas quando tiras isso Fica um carro normalzinho Pops E agora basta reduzires Basta tirar a pé Não Dá logo E quando reduzires Sempre que for alta Redação para baixo Desativamos E já vai Vai mandar uma Se calhar porque está quente Está quente Top Isto é muito fixe Para a malta que Não gosta assim tanto Do carro sempre a mandar Pops Está aqui Descansadinho Porque é que o carro Tem esta sarta toda O material é que ele tem Já não está original Obviamente Nós temos duas versões 135i Temos o motor N54 E o N55 Este é o N55 Este é o N55 Porque é mais fiável Este carro Já lhe meti Filtro de caixa KPN Downpipe Trabalhei A linha Aquilo vem No meio do poço Da boa fronteira E eu quis Meter duas Mas tem Ressonador no meio Mas pronto Tem dado que lá Não está corretamente direto Senão Matava os ouvidos Um gays Dos meus ozinhos Não é das pessoas A admissão da epilética Aquilo vem em PVC Normalmente com muito de gás Pois Sete Abre fugas Não se aguenta Tem um modelo mínimo E tem uma reprogramação Que não foi feita Em lado nenhum Então Foi feita por mim no meu telefone Então Compraste eletrónica? Não Tenho aqui Uma coisa que nestes modelos de BMW É muito usado lá fora Que é o MHD Ok Isto é Tu metes no OBD Ligas aí ao carro Há malta a ver Ligas aí ao carro no OBD Sim Tens a aplicação Compras uma licença Que te permite usar esse mapa Mudas o Vários mapas Ok Vários mapas Tens um Tens dois Tens dois mais Três mais Mas pronto Eles vão te dizendo tipo Para usares Estes mapas são fiáveis Não é Não é ao extremo Não E eles dizem-te Para usares este mapa Precisas ter C Downpipe Intercooler Dão-te o setup ideal Dão-te o que é que tens de ter Para coisas E depois tens de selecionar O tipo que as lina que usas VT8 VT8 Depois aconselha Estás a dar a revolver isto E tens de meter isto E o que isto tem de bom É que Eu é que também recomei uns poucos É de saco de medida Posso meter mais Menos Mais agressivos Menos agressivos Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser Mas olha lá O carro está muito afixo Meu Isto é um carro Esta carreçaria Desde que eu experimentei A gasóleo Isto é Ficaste apaixonado pela carreçaria A gasóleo E compraste Vai lá o verdadeiro A gasolina Não é bem o verdadeiro Porque não é bem o verdadeiro Mas é muito parecido Vocês não estão a ver O solavante Que isto dá Na passagem de caixa É que é em qualquer coisa O controle está sempre a piscar Eu aqui estou a dar um bocadinho de gás nas curvas O carro não é meu E não vamos estar a abusar A maluca Mas o carro vai sempre com o controle Ali a piscar Este carro sem controlos Há de ser uma autentica porfuíce Porque ele solta com uma facilidade impressionante Mas é coisa que eu não vou fazer Porque o carro não é meu E isto não é que vai estragar Top meu Muito top Já foste medir? Não Mas está com cerca de 380 480 Pois Porque Diga-vos lá lá A plataforma indica-te algo mais ou menos Sim Por onde é que vais andar Exatamente Olha o carro está O carro está muito rápido E está divertido Aqui assim parece uma mototelhadora Quando começa a ficar quentinho os cabos Quando ele fica quente começa aqui a disparar balas É É É Muito fixe Planos para ele Vais ficar por aqui? Não Queres trocar alguma coisa que queiras Vai levar muita coisa ainda Ah vai? Tu olha Não parece que estou vendendo as jantes Estas 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 É uma replica de um M. Foi com um M, neste caso. Fazer isso, dar as jantes, fazer... Estética ainda vou fazer muita coisa, mas ainda sei que ainda vou fazer... E a mecânica? Está nos planos? Então, não estou a nível de planos, a nível alterar muito, porquê? Este é um carro que tem 90.000 km feitos agora por mim. 92.680 para ser mais preciso. Pronto, e é um carro que agora está em potencial valorização, a partir do momento agora só sai elétrico. Exatamente. E estes ainda são dos verdadeiros, não é? Estes ainda são aqueles... Dos últimos verdadeiros! Daqueles que leva assim uma chapada na cara a todos os meses que vamos pagar o hilo, portanto... E que vamos à bomba! Foi este mês! E que vamos à bomba! Sacode! Está parado! É como se tivesse parado! Espetacular! E aí, falando do que ele estava a dizer em termos de travões, estou a travar muito suavemente... Mal um toquezinho de nada no travão, isto trava e trava bastante! Temos aqui um Star Ox, que tínhamos falado ali fora de câmaras, que eu olhei e estava a filmar ali a janta e disse Ah pá, isto não é uns brems, isto não tem aspecto de brems! Não, não, isto é uns Tar Ox! É uns Tar Ox com... Tar Ox Orres! Com pastilhas brems do racing! Com pastilhas brems do racing! Mas tem o Tar Ox aqui, à frente e atrás ou só à frente? Não, só à frente! Espetado! Muito bom, muito bom isto! Espetacular! Bem malta, está tudo! Acho que não se esquecemos nada! Se esquecemos, olha, depois... A gente mete nos comentários alguma coisa... Ou quando ele levar os upgrades... Exatamente! Ou quando ele levar os upgrades, a gente filma novamente! Da minha parte, despeço-me! Vou deixar aqui com uma terceirazinha... Segunda, foi segunda! Mentiroso! E há algumas vezes o que dá... E está tudo! Não, 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 não... Não vais acabar assim! É fazermos ao fim? Agora estás a voltar de tudo e faz o Londres! É? Então, pronto! Fiquem por aí! Vamos ter ao fim um arranquezinho! Vais fazer o Londres ainda tu! Sim, sim, sim! Mas... Deixas... Irem embora e tal... E deixem rodar aqui o ending... Que ao fim vamos ter o... O Londres! Vai! Até já! Então, bora lá! Como vocês viram... Autorizadíssimo pelo dono... Que coisa que isto dá a trocar de mudança! Olha! Fica a bandeirola! Está em modo racing isto! Está em modo racing! Mas olha lá! Se eu parto um carro deste... Tenho de vender o... O... O 50 carros para lá! Não! Ficava... 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 O... Ficava... Ile dele dele! 察icata... O que faz shrimp? As minhas